Declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, essa reunião se destina a debater o cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2024, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, como parte das atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática Acompanhamento da Situação Fiscal do Estado, com foco na arrecadação do âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema em foco Bieno 2023-2024, bem como a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Presente, senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda. Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bom, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Bom dia a todos. Especialmente, bom dia a Fábio, bom dia a Filipe, mais uma vez aqui. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente entender esse foco especial da Assembleia fiscaliza e, inicialmente, esperando ouvir a explanação de vocês dois, está bom? Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de tempo para as explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Passa a palavra para o Fábio. Fábio, com a palavra, por favor, para a sua explanação. Bom dia, deputado. Eu e o Filipe, vamos fazer uma apresentação única, acho que fica mais fácil. Sim. Então, se puderem projetar, o Filipe vai fazer. E aí, qualquer ponto de dúvida, o que tange a parte orçamentária, o Filipe fala, e que for de receita e tesouro, eu respondo. Não, é uma denda de CO, na verdade. Está suspensa a reunião para o... Bom dia, presidente da Guilherme, todos que nos acompanham. A gente fez uma apresentação, mais uma vez, bem objetiva, na verdade, para a gente tentar tratar aqui os principais indicadores fiscais que a gente tem relacionados a questões orçamentárias e financeiras do Estado. Ficamos bem restritos àquilo que está nas publicações do nosso relatório de execução orçamentária, o REL, e ao RGF, o relatório de gestão fiscal, tentando trazer um pouquinho dessa evolução, um foco no BM, de 2023 e o ano de 2024, até o momento, para a gente ver um pouquinho como que a gente tem evoluído do ponto de vista das questões orçamentárias e financeiras do Estado. Acho que o primeiro ponto importante que a gente tem que trazer é em relação... Só um minuto, Felipe. Eles estão com um problema técnico aqui. Vamos aguardar. Ok. Pronto. Agora sim, Felipe, por favor. Então, a gente... Pode colocar no primeiro slide que é só um histórico dos nossos resultados orçamentários na série histórica recente. Pode passar um slide, por favor. Então, a gente consegue perceber aí... A gente já tem apresentado isso aqui nos últimos anos, na verdade, nas nossas últimas reuniões de acompanhamento. Essa reversão que a gente teve recente do cenário deficitário, em que o Estado teve mais de 10 anos aí com sucessivos déficits, de 2013 até... Só foram oito anos, na verdade, de 2013 até 2020, com resultados negativos. A partir de 2021, alcançando, então, uma situação de equilíbrio. O número de momento agora, publicado no nosso último relatório de execução orçamentária, relativo à execução do quarto bimestre de 2024, apresenta um resultado positivo de 7 bilhões, considerados aí os oito primeiros meses do ano. Acho que é importante a gente frisar que é um resultado ainda de momento. A gente tem muitas... A gente ainda tem muita questão acontecendo, são pouco mais de dois meses ainda para o encerramento do exercício, mas a gente tem, por exemplo, aí uma folha de décimo terceiro para ser empenhada ainda até o final do ano. Então, isso reverte esse resultado positivo. Hoje, nossa expectativa é de que, mais uma vez, a gente termine o exercício com estabilidade orçamentária. Então, as receitas e as despesas provavelmente ficarão bem próximas, como foi nos últimos três anos, ainda que a gente tenha aprovado aqui nessa casa um orçamento deficitário em oito bilhões de reais. Então, mais uma vez, demonstrando o compromisso e a busca constante do governo atual em manter a estabilidade fiscal e tentar alcançar uma sustentabilidade para que a gente não incorra nos problemas do passado que a gente teve em questão de financiamento não só de salário de servidores, mas também de fornecedores, prefeituras e tudo isso que a gente viveu em anos recentes. Pegando aqui, então, esse comparativo do ano de 2023 para 2024, pegando situações de momento e para reforçar que os 11 bilhões positivos que a gente tem hoje de receita arrecadada, menos despesa empenhada, provavelmente se revertem para a estabilidade. A gente, no mesmo período do ano passado, tinha aí mais ou menos 5 bilhões de resultado positivo na análise da despesa empenhada. Então, só a folha de 13º consome boa parte desse saldo. É bem provável, mais uma vez, reforçando que a gente feche mais um ano em estabilidade. A gente tem aí dois meses e mais alguns dias em execução ainda e a tendência que a gente trabalha hoje internamente é essa. Pensando em resultado primário, que é um dos nossos indicadores publicados e acompanhados pelas nossas metas fiscais. Em 2024, a gente tem hoje um resultado momentâneo de 5,4 bilhões de reais. Lembrando que o resultado primário é exatamente aquilo que vai dar ao Estado a capacidade de pagamento da sua dívida. Então, aqui a gente tira todas as despesas e receitas financeiras. Então, de momento, a gente teria aqui a capacidade hoje de pagar aproximadamente 5,5 bilhões de dívida. Lembrando que o serviço total hoje do Estado, dentro de um exercício, ultrapassa os 10 bilhões de reais. Então, mais uma vez, ainda não demonstra uma capacidade do Estado de conseguir honrar com a integralidade da sua dívida. Então, reforçamos mais uma vez aqui a importância de toda a discussão que a gente está tendo em torno dessa questão no âmbito federal, agora com a apresentação do novo programa do Propag. Então, é algo que interessa muito a Minas, exatamente porque esse gráfico consegue demonstrar que hoje o Estado não tem capacidade de fazer o pagamento integral daquilo que seria o serviço da dívida dentro do exercício. Um gráfico que aqui demonstra para a gente uma certa melhoria, nós tivemos aí entre os anos de 2022 e 2023 praticamente uma instabilidade da nossa receita corrente líquida, um crescimento abaixo da inflação entre os dois exercícios, o que não é normal para Minas Gerais, a gente é um Estado que consegue performar muito bem no crescimento da receita, mas tivemos aí o advento nesse ano de 2022 das leis complementares 192 e 194, que retiraram muita receita de CMS do Estado, impactaram diretamente nessa nossa arrecadação, mas em 2024 o Estado consegue retomar um pouco desse crescimento, ficando com uma projeção já de crescimento um pouco abaixo dos 10%, na verdade, então isso nos auxilia também nessa retomada do equilíbrio fiscal, é uma das vertentes, além de tentar conter crescimento de despesa, principalmente despesa obrigatória e de caráter continuado, o crescimento da receita é tão importante quanto, ainda que a gente tenha muitas vinculações dentro dessa nossa arrecadação, mas é um ponto também importante para que a gente consiga, de uma certa forma, no médio e longo prazo, ter uma estabilidade fiscal um pouco melhor. sobre nossos mínimos condicionais, pensando aqui no mínimo condicional com saúde, um histórico ali de 2019 até 2023, mostrando que o Estado empenhou mais do que 12% em cada um desses exercícios, para o ano de 2024 até o momento, nós temos aí 10,24% da receita arrecadada já foi liquidada com recursos de saúde, se a gente fizer uma análise da despesa empenhada, esse valor já ultrapassa os 17%, mas a tendência também, e o Estado trabalha hoje como reestimativa, de ficar próximo dos 12%, com uma margem de 0,2%, pelo menos acima daquilo que a Constituição traz como mínimo em aplicação de saúde. A gente tem, além do mínimo, que é a reversão de receitas tributárias para ações civis públicos de saúde, outras despesas que são feitas também na temática, que estão marcadas em azul, boa parte delas de receita federal, mas que também tem uma tendência de crescimento, nos oito primeiros meses, a gente teve uma liquidação de 2,6 bi contra 4,8 bi realizados no ano passado. Mas a tendência também é que a gente tenha um crescimento não só daquilo que o Estado vai destinar dos seus impostos para a saúde dos mineiros, mas também de receitas federais, principalmente vinculadas à saúde. Sobre educação, também no mesmo cenário, o crescimento da receita necessariamente nos indica que teremos um crescimento também dos investimentos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Ano passado, o Estado fechou com 25,88% das despesas de MDE, com aplicação, na verdade, de 25,88% das receitas tributárias em educação, contra um mínimo de 25%. Trabalha também para fechar esse exercício de 2024 com pouco mais do que 25%, mas, provavelmente, caminhando também para, em valores absolutos, ser o maior investimento já feito em educação dentro de um exercício financeiro. Aqui, um resultado momentâneo da nossa despesa previdenciária. A gente vê que é ainda um dos maiores gargalos que a gente tem. E aí, aqui, não é só cenário Minas Gerais, mas eu acho que é um contexto geral Brasil. As nossas despesas previdenciárias, no ano passado, foram quase 19 bilhões maiores do que a arrecadação previdenciária. Então, isso é direcionamento direto de recursos, de tributos, de impostos, do Tesouro, para financiar o déficit que a gente tem na Previdência. Ainda que a gente tenha tido aprovado aqui nessa casa, nos anos de 2019 e 2020, uma reforma que conseguiu amenizar momentaneamente, e a gente tinha, de fato, uma curva de melhora, em 2019 o resultado foi de 18,5 bi negativo. Em 2021 foi de 17 bi. Então, em dois anos, a gente teve a melhora desse resultado em pouco mais de um bilhão. Mas as recomposições inflacionárias dadas, a partir de então, elevam mais uma vez esse déficit. E é um cenário posto. Acho que sempre que a gente tiver reajustes, a gente acaba também pressionando, do ponto de vista previdenciário, pela nossa legislação, a questão da paridade, tudo aquilo que a gente tem relacionado a essa... Para, Felipe, para 2024, qual é a previsão do déficit previdenciário? É muito provável que a gente fique novamente próximo dos 19 bi, deputado. Fim dados, então, os nossos principais indicadores relacionados ao relatório de execução orçamentária, a gente passa para os nossos indicadores do relatório de gestão fiscal. O primeiro deles ficou um pouco pequeno ali, mas a curva descendente é importante. Essa é uma curva que a gente trata, que é a evolução do comprometimento da nossa receita corrente líquida pelas despesas de pessoal. Então, no terceiro quadrimestre de 2018, 66,7% das receitas, da receita corrente líquida, era comprometida com a despesa de folha. Isso reduziu até o primeiro quadrimestre de 2022, onde a gente alcançou 48%, tendo ficado, inclusive, abaixo do máximo definido na LRF. A LRF traz dois cenários que devem ser acompanhados. 49% é o máximo que a gente pode ter de comprometimento, e 46,55% é um índice de alerta, é um índice chamado de índice prudencial das questões de folha. Então, em 2021, o Estado consegue ficar abaixo desse percentual máximo de 49%, permaneceu assim até o terceiro quadrimestre de 2022, mas também pressionado pela recomposição inflacionária, esse índice se eleva novamente, não só pela recomposição, mas também pela estagnação da receita corrente líquida, que eu já mostrei um pouco antes, em decorrência das legislações aprovadas em âmbito federal. E fechamos, então, o segundo quadrimestre de 2024, até o momento, com 50,1% da nossa receita corrente líquida sendo comprometida pela folha. Então, vamos aí para o nosso... Já é o quinto, na verdade, quadrimestre, que o Estado performa novamente acima do máximo permitido pela LRF, e isso nos traz uma série de impedimentos. Acho que, do ponto de vista de reajustes em relação à folha e coisas do tipo, nós temos uma série de impedimentos já definidos na legislação federal, e já há cinco quadrimestres que o Estado tem essa limitação para fazer algumas coisas relacionadas à folha. Aqui, eu acho que é o nosso último slide, também um dos indicadores do relatório de gestão fiscal, relacionado aqui, uma comparação de quanto que a nossa dívida representa em relação à nossa receita corrente líquida. Tínhamos lá em 2018 a nossa dívida representando 189% da receita corrente líquida, uma dívida bruta de R$ 106 bilhões, e alcançamos agora, na publicação do segundo quadrimestre de 2024, R$ 155 bilhões da dívida consolidada, o que representa um comprometimento de 156% da receita corrente líquida. Então, nesse ponto, acho que vale só reforçar mais uma vez, que é claro que a dívida aumenta pelo não pagamento, o Estado ainda, até no ano passado, atuava sob efeitos das seminárias da STF, que ou permitiam não pagar a dívida, então, naturalmente, esse valor absoluto de dívida cresce, mas é importante a percepção de que o comprometimento da receita reduz ao longo do tempo, ainda que a gente tenha tido um crescimento considerável de dívida, nosso comprometimento da receita corrente líquida por ela reduziu de 189% em 2018 para 156% no relatório mais recente. Do ponto de vista dos principais indicadores, senhor presidente, eram esses os números que a gente gostaria de apresentar na comissão, e ficamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer outra pergunta que o senhor tenha. Obrigado. Obrigado, Felipe. Fábio, gostaria de ter algum comentário? Só reforçar essa última fala do Felipe em relação à dívida. O Estado vem, desde julho de 2022, pagando ao governo federal, aproximadamente 180, 200 milhões por mês, e desde o mês de outubro, a gente já faz o pagamento dentro dos parâmetros do regime de recuperação fiscal. Então, a gente já está fazendo esse pagamento. maior a previsão para o ano que vem, encaminhada pela Lua, em torno de 5 bilhões de reais em dívida, que é o valor mais ou menos do primário que o Felipe falou anteriormente, que hoje é a capacidade do Estado fazer frente à dívida. Por isso, a importância, neste primeiro momento, da adesão ao regime e, consequentemente, uma possível migração para o Propag após a sua aprovação no Congresso Nacional. Está bom. Eu vou deixar aqui fazer quatro perguntas, depois vocês podem resolver quem me responde, para dar uma visão geral. Primeiro, qual é a expectativa de resultado fiscal para esse exercício? Segundo, verificamos que a despesa da função administração cresceu 21,69%. Qual o motivo? Três, as despesas com o pessoal do Poder Executivo está acima do limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são as perspectivas de retorno ao limite? E quatro, quais são as perspectivas de desempenho da receita para este exercício? Antes que vocês me respondam, na nossa reunião do ano passado, mais ou menos nessa época, a gente tinha uma previsão mais ou menos disso, de que seria equilibrado no final do ano, a gente teria um equilíbrio. Pelo que vocês explanaram, acredito que também, esse ano, o Estado consiga manter esse equilíbrio. A gente não apresente esse déficit, que é muito importante para a gente. Mas, diante disso aí, dessas perguntas, queria que vocês esclarecessem sobre esses pontos aqui que eu identifiquei para vocês. Aí fica à vontade qualquer um dos dois de responder. Vou começar pela projeção de despesa. Como a gente apresentou, a gente teve uma forte redução de 66% para em torno de 49%, 50%. E nas simulações que nós fizemos no âmbito do regime de recuperação fiscal, o Estado consegue retornar em 2028 abaixo dos 49%. É bom frisar que no regime de recuperação fiscal, fica afastado a penalidade de você estar acima do limite da LRF. Então, a gente consegue projetar, o maior índice de comprometimento será agora, nesse começo, 24%, 25%, em torno de 51%, e depois ele tende a descer, a diminuir, batendo abaixo de 49% em 2028. Dentro do regime, então, até com uma nova recomposição salarial, como foi apresentado. No âmbito da receita, a nossa expectativa é de ter melhora, sim. A gente está com uma previsão de receita tributária aproximadamente 95 bi, que vai bater uma RCL quase em 100 bilhões até o final do exercício. Então, já pegando o gancho no que o presidente falou, e na resposta a um, isso vai permitir o equilíbrio das contas públicas pelo quarto ano consecutivo. Sobre as duas primeiras perguntas, presidente, acho que, só reforçar, então, sobre a primeira, que é em relação à nossa expectativa para o exercício, acho que vale lembrar que a gente teve a aprovação nessa casa de uma lei orçamentária deficitária em 8 bilhões de reais. o Estado vem trabalhando dia a dia para que esse déficit não ocorra no final do exercício, porque o cenário de déficit é um cenário que nos leva a não pagar alguém. Então, a nossa perseguição vai ser sempre pelo resultado orçamentário equilibrado. A gente tem acompanhado internamente sobre receitas e despesas, acho que isso é inevitável que a gente faça. Hoje, a gente tem um cenário que nossa projeção atual para o final do exercício é de aproximadamente 2 bilhões negativo, mas é um negativo que a gente tem plena certeza de que ele se transforma em equilíbrio pela ineficiência de final de exercício. Às vezes, na nossa estimativa, a gente tende a ser muito conservador para muita coisa. Então, a gente coloca, às vezes, cenários em que previmos a execução de algum grupo de despesas de forma integral, mas a gente sabe que isso não acontece até o final do ano. Então, hoje a gente tem esse cenário de aproximadamente 2 bilhões, mas com muita chance de a gente chegar de novo com resultado equilibrado, um resultado pouco positivo, como foram nos últimos 3 anos, na verdade. Lembrando, assim, a gente não busca de forma nenhuma resultado positivo. A gente procura o resultado zero, porque quanto mais próximo de zero a gente estiver, quer dizer que a gente conseguiu entregar, de fato, em políticas, tudo aquilo que a gente teve de arrecadação. Sobre os empenhos relacionados à função 4, eu não vou ter aqui de imediato o que a gente teve de alteração do ponto de vista de classificação. Eu imagino, pensando no aumento expressivo que foi comentado pelo senhor, que seja algum tipo de reclassificação de alguma ação orçamentária que a gente teve durante a revisão do orçamento, que tenha migrado de alguma função para a função 4. isso provavelmente gera essa distorção. Eu não estou com a base completa agora para ver o porquê exatamente, mas me comprometo a mandar para a comissão essas informações ainda até o final dessa semana. Sim, obrigado, Felipe. Vocês dois queriam fazer algum outro comentário, alguma explanação? Está suspensa a reunião por alguns minutos. Está bom. Está bom. Beleza. Está bom que é rápido. Está bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto